Garantir recursos para dar dignidade às pessoas. Essa é nossa missão. No ano de 2021, o MDR trabalhou fortemente para levar água aos brasileiros que ainda sofrem com a seca, principalmente no semiárido do país. Foram mais de 1 bilhão de reais investidos pelo governo federal em segurança hídrica. Mais de 14 milhões e meio de brasileiros foram beneficiados. Entregamos e continuamos grandes obras, como por exemplo, o ramal do Agreste, barragem de Oiticica e baixiu do Irecê. E após 13 anos de espera, 100% das obras físicas da transposição do Rio São Francisco foram concluídas. E qual foi a nossa emoção quando o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, abraçou o Nordeste brasileiro trazendo as águas do velho Chico. Nos nossos investimentos que nós tivemos nas nossas entregas, nós geramos 55 mil empregos diretos e indiretos. Isso com as obras do MDR, as obras das vinculadas, Codevasp e Denórdice. Neste ano, também lançamos o Marco Hídrico, que vai instituir a política de infraestrutura hídrica para promover avanços econômicos na saúde e no meio ambiente em todo o Brasil. Porque nós entendemos que o maior e mais importante vetor de desenvolvimento de qualquer povo é a água. Foram muitas conquistas. Em 2022, estamos prontos para fazer mais. O desenvolvimento do país não pode parar.